É um mergulho de você sair disso que está no seu superfície, dessa tensão, dessa fisicalidade da experiência que você está tendo e parar de se descrever como se você estivesse descrevendo algo externo. Fale de você. A gente deve associar o máximo possível o conceito de ansiedade ao conceito de medo e insegurança. É assim que a gente vai pensar. Ansiedade é uma manifestação de um medo e de uma insegurança. Ansiedade é um medo difuso, é uma insegurança difusa de algo, de alguma coisa que às vezes você não sabe nem o que é. Falam muito que a ansiedade é um medo do futuro, é um medo de algo que pode acontecer. E eu acho isso uma forma interessante de ver. Mas eu gosto de ver de outra forma. Eu gosto de ver de outra forma a ansiedade. Eu acho que tem uma outra forma de ver que ela é melhor ainda. Como que eu devo ver a ansiedade? Hoje eu tive essa conversa com uma pessoa de que é assim. Quando nós passamos a nos entender a partir da ansiedade, então quando eu começo a descrever assim. Estou sentindo muita ansiedade. Ah, essa semana eu estou super ansioso. Ah, essa ansiedade bateu. Repara que o que você está fazendo é que você está descrevendo uma sensação sua. Qual a sensação? Sensação de ansiedade. Você está descrevendo isso. E talvez essa ansiedade, ela seja uma sensação muito física. Às vezes a pessoa está com, ó, batedeira no peito, dificuldade para respirar, treme, sente frio nas mãos. Isso é ansiedade, né? Você vai descrever desse jeito. Aquela sensação de tensão interna, aquela sensação de agonia, de angústia, de preocupação. Aquela mistura que você dá um nome. Isso aqui é ansiedade, né? E aí você pode pensar, nossa, eu tenho ansiedade do que vai acontecer amanhã. Eu tenho ansiedade do que vai vir, como que vai ser a prova. Eu tenho ansiedade de você colocar um monte de coisa. Mas é interessante perceber que quando nós vamos descrever a nossa ansiedade, eu posso dizer que ela é causada por algo externo. Eu posso falar que eu estou ansioso por causa da situação da minha vida. Eu posso falar que eu estou ansioso porque eu tenho medo do que vai acontecer. Eu posso falar que eu estou ansioso por causa do problema financeiro que eu estou vivendo. Eu posso dizer dessa forma. Mas é interessante eu referenciar os meus sentimentos, o que eu estou sentindo, a partir de um ponto em mim. Isso é mágico, tá? Isso é transformador. A nossa vida muda quando a gente começa a fazer isso. Quando eu passo a compreender que a minha ansiedade, ela é fruto da minha sensação de incapacidade, eu tenho uma sensação de incapacidade de que eu vou ser capaz de lidar com os problemas futuros do mundo. Então eu tenho uma sensação de que eu sou incapaz. Eu não sinto a minha própria autoconfiança. Eu não me sinto a minha capacidade de resolver os problemas. Eu não tenho um senso de auto-eficácia. Eu não acho que eu consigo. Eu não confio em mim. Eu tenho um senso de mim que é negativo, que é insuficiente, conforme a Harley chegou a desenvolver. Eu não sou o suficiente. Esse núcleo de não ser suficiente, ele será um fruto eterno de insegurança, de medo, de incapacidade de ver a minha habilidade ou não de resolver os problemas. E aí, a partir dessa sensação, eu vou ter medo do futuro. Eu tenho medo do futuro porque eu estou com uma sensação de que eu não vou conseguir resolver o problema lá na frente. Então, no fim das contas, eu não estou confiando em mim, de certa forma. Eu tenho medo do futuro porque eu tenho uma vontade primitiva de querer que as coisas aconteçam da forma como eu quero. E aí eu quero que o mundo gire, o universo seguir pela minha mente. Na hora em que eu sou colocado frente à realidade de que o universo não funciona da forma como eu queria que ele funcionasse, eu entro em conflito com essa própria realidade. E aí, nisso, eu posso ficar frustrado, ansioso, com raiva, com inveja. Mas repara que esse processo, ele é uma sensação que eu estou tendo, é algo que está aqui fora, é algo que está acontecendo na minha superfície, é algo que eu estou sentindo em mim, no meu corpo, porém, isso está nascendo de um processo, um esquema, uma convicção, uma interpretação do mundo que é muito mais interna e privada a mim. Então, a ansiedade, quando a pessoa começa a se descrever dessa forma, eu estou ansioso, eu estou ansioso, a primeira coisa que eu tento fazer é, traz, para, vamos entender, você está com medo de quê? O que é isso? Sabe? É um mergulho de você sair dessa... disso que está no seu superfície, dessa tensão, dessa fisicalidade da experiência que você está tendo, e parar de se descrever como se você estivesse descrevendo algo externo. Fale de você. Qual é o medo? Qual é a sensação? Coloca a frase a partir do eu, a partir do senso de você. Então, o que é isso? Eu estou com medo de... Só que o que é a grande coisa? Quando a gente sente muita ansiedade, a gente não consegue dizer isso. Porque o próprio fato de eu não compreender o que está acontecendo dentro de mim vai ser um fator gerador de ansiedade. Está fazendo sentido isso que eu estou falando? Tem lógica? Por favor, me respondam. Porque eu estou falando aqui livremente, tá? Estou até sem muita pausa aqui nessa conversa. Mas é porque eu estou querendo introduzir esse assunto para vocês e entender um pouco mais profundamente esse fenômeno da ansiedade. Né? Está fazendo sentido. Pois é. É uma estratégia que eu uso para mim. É a forma como eu lido com essas sensações. Sabe? É a forma como eu lido com essas sensações. E como eu acredito que se todos passassem a lidar, eles vão... A gente consegue usar essas sensações que a gente tem. Essas sensações desconfortáveis. Ansiedade, inveja, ou falo depois, ciúme. Essas sensações assim. Todas elas são uma possibilidade. Elas são uma entrada para um potencial processo de autoexploração que eu tenho em mim. Eu tenho dois caminhos quando eu sinto ansiedade. Eu posso tentar... Olha só. Ai, esse negócio aparece. Olha, balõezinhos. Toda vez que eu faço isso, aparecem balõezinhos. Não tem como desligar esse troço. Olha, apareceu no Instagram também. Que loucura. Esses balões. Não tem como desligar esse negócio. Alguém me ajuda. Se alguém souber como que desliga esses negócios, tá? Por favor, me avise. Mas aparecem esses balõezinhos do nada. E depois ele não repete mais. Olha só. Apareceu. Agora não tem mais. Mas tudo bem. Vamos lá. A gente tem esses processos em nós que eles vão acontecer. E aí eu tenho duas formas de tentar lidar com eles. Eu posso tentar lidar com eles a partir do externo. Da externalidade. Então eu posso tentar mudar o ambiente. Então eu tô com ciúme. Eu posso tentar fazer o meu parceiro, a minha parceira, a minha namorada. Agir de uma forma diferente pra tampar o meu ciúme. Ou eu posso entender o meu ciúme como um processo meu. Um senso de hipossuficiência minha. E eu passar a me explorar e me resolver nos meus problemas. Ao invés de eu tentar resolver os meus problemas com a mudança de comportamento. E do outro. Então essa é uma forma que a gente tem de tentar resolver o nosso desconforto. O que a gente quer resolver no fim das contas, na maioria das vezes, o nosso desconforto. Porque é muito difícil eu resolver os meus problemas. Resolver os meus problemas é muito desconfortável mesmo. Aí quando eu... Porque aí o caminho de externalidade é... Eu tento resolver o externo. Não consigo. O que muitas pessoas tentam? Muitas pessoas tentam resolver o sensação de desconforto. Aí eu tomo um remédio pra suprimir. Aí você toma um remédio pra tampar o seu incômodo. Que tá tudo bem. Não tem nenhum julgamento em fazer isso. A gente precisa sentir dor se não for pra melhorar. Mas assim, você... Às vezes vai... As pessoas tomam remédios pra reduzir o incômodo delas. E no fim das contas, se eu não tomar uma atitude de me explorar, entender meu problema e resolver ele, aquela fonte de ansiedade não vai acabar. Né? Eu falei muito sobre isso no meu TED Talk. E é assim que a gente deveria entender. Isso é ansiedade. Isso é algo que você consegue resolver na sua vida. Potencialmente. Potencialmente você consegue resolver. Talvez não. Mas potencialmente você consegue. Inclusive muito bem com processos de terapia. Mudanças dos seus esquemas mentais. Da forma como nós pensamos. Uma mudança profunda. Me tira desse padrão repetitivo. Me tira desse padrão de sofrimento. Então a ansiedade é este elemento que é passível de ser explorado, compreendido. E vai me levar pra um entendimento de algo que eu posso resolver. Potencialmente. Talvez eu nem consiga. Mas potencialmente dá. Isso é lindo, né? Isso é incrível. É sobre isso. O meu TED Talk... Quem viu meu TEDx aí? Eu falei muito sobre isso, tá? Foi sobre esses processos de ansiedade e tudo mais. Pererê. Porque no fim das contas, a ansiedade ela é uma manifestação do medo. Então dentro da cabeça da Harley já tinha um personagem ansioso. Quem que é o personagem ansioso que tem lá? O medo. Quem que é o personagem ansioso? É o medo. O medo é ansioso. O medo é medroso. O medo é medroso. O medo é ansiedade. Então esse que é o ponto. Né? Esse que é o ponto. O medo era esse personagem já. Eu teria adorado se o medo, sei lá, ele tivesse... Ia ser muito legal se fosse assim. O medo chegando e o medo, tipo, ele chamando a ansiedade. Ele fosse a emoção que desbloqueasse a ansiedade. Ansiedade presa em algum lugar. Ele vai lá e desbloqueia a ansiedade. Ou o medo pegar e ele, sei lá, cair num... Tomar um chá verde, um negócio assim. Um chá laranja. Ou tomar um refrigerante laranja. Ficar laranja e virar a ansiedade. Ia ser muito legal ver essa conexão mais direta do medo com a ansiedade. Mas vocês repararam que eles se gostam, né? Então o medo gosta da ansiedade. Mas é porque, no fim das contas, efetivamente, a ansiedade é uma manifestação de medo. Medo do futuro. Medo das consequências. Ela é medrosa. Ela é extremamente medrosa. Ela é insegura. Ela é medrosa. Né? E aí, por que que eu acho isso relevante? Porque quando eu trago esse conceito de que ansiedade é medo, objetivamente... Óbvio que eu vou precisar fazer uma outra pergunta. Medo de que que você tem? Você tem medo de que? Você tá com ansiedade? Você tem medo de que? Se eu conecto ansiedade a medo, eu facilito com que a ansiedade se torne esse elemento de reflexão. Então a pessoa sente ansiedade, ela já vai perguntar, eu tô com medo de que? Ela consegue fazer isso. Se ela, gente, começar a associar melhor ansiedade a medo. Então ansiedade não é você sobrecarregada no trabalho, cheia de coisa pra fazer. Ansiedade não é isso. Ansiedade é medo. E aí você vai atrás de entender o que que é medo. Medo de que que eu tô? Aí você vai conseguir entrar e perceber. Ó, pensamentos catastróficos fazem parte da ansiedade? Totalmente. Totalmente. O que acontece é que você tem uma pessoa que tem os medos e aí ela passa a conseguir imaginar o futuro. Eu adorei essa parte. A imaginação trabalhando junto com a ansiedade. Linda. Essa parte incrível do filme. A imaginação trabalhando junto com a ansiedade. Porque realmente a imaginação vai alimentar a ansiedade de minhoca, né? Manda um like aí. Manda um like, por favor. Deixa um coraçãozinho. Se tá fazendo sentido essa conversa que a gente tá tendo. Porque eu acho que é uma conversa de muito sentido. Eu acho que é uma conversa bem da hora. E é dessa forma que eu vou conduzindo. Sabe a conversa de ansiedade? Eu sinto que a conversa de ansiedade ela deve ser assim. Vocês reparam que não é fazendo listinha de sintoma que a gente compreende a ansiedade bem na gente, né? Esse que é o ponto. Fica chique, né? Fica elegante falar assim, né? Fica bem da hora, né? Eu gosto também. É dessa forma que é a ansiedade. Então, ansiedade é essa antecipação catastrófica do futuro. Antecipação catastrófica do futuro. Tensão, insegurança. PPP, PPP, PPP. É assim que a gente vai pensar em ansiedade. Ruminação. Repetição. Repetição do que pode acontecer. É uma agonia, é uma fixação no assunto. É um medo daquela coisa. É isso que vai ser a ansiedade. É isso que a gente vai entender como ansiedade. E a base do tratamento pra isso? A base não. Eu vou dizer que o tratamento pra isso é terapia. O tratamento pra isso é terapia. Este é o tratamento pra esse problema. Por quê? Como que eu vou resolver o meu senso de hipossuficiência? Eu acredito que eu não consigo resolver os meus problemas da minha vida. Eu tenho uma sensação de desamparo. E eu queria muito que alguém cuidasse de mim e decidisse tudo pra mim. Eu tenho todas essas coisas na minha cabeça. Onde que a gente soluciona esse tipo de coisa? Oficialmente, dentro do mundo profissional, com terapias. Com terapias, com reestruturação sua. Com amadurecimento do meu eu. De quem eu sou, de como eu funciono. Aí eu amadureço, mudo e paro de ter. Essa que é a ideia. Então, a ansiedade é passível de entrar em remissão. Isso é incrível. Tem como entrar em remissão dos processos ansiosos. E aí, existe uma... A gente sabe... Eu até dei uma olhada. Eu tava olhando os protocolos mais recentes, assim, comparações. E aí eu fui atrás. E assim, é indiscutível o efeito que os tratamentos de terapia têm no longo prazo pra esse tipo de condição. Porque o que a psiquiatria faz? O que a gente faz na psiquiatria? Qual que é o problema? O que a gente fica fazendo? A gente pega e... A gente pega... Faz a listinha de sintomas e cria o conceito do transtorno de ansiedade generalizada, né? Isso que a psiquiatria faz. Isso que a psiquiatria fez. Então, a gente criou o conceito do transtorno de ansiedade generalizada. É um conceito que nós criamos. E aí, nós listamos os sintomas, né? A gente vai lá e lista os sintomas do conceito que a gente criou. Quem não viu aqui, tem uma live que eu mostro como que os critérios do transtorno de ansiedade são ruins do DSM. O próprio DSM, né? Que é o livro que organiza os diagnósticos da psiquiatria. Mostra que os critérios são pouco confiáveis. Que os critérios não são bons. Que os critérios são ruins. Eles são pouco confiáveis, enquanto estabilidade de diagnóstico. É um dos diagnósticos menos confiáveis da psiquiatria. É o transtorno de ansiedade generalizada. E aí, a gente faz as métricas de melhora dos tratamentos usando os critérios que a gente inventou na psiquiatria. Então, eu dou um remédio pra pessoa, a pessoa para de sentir o incômodo. E eu digo que o meu tratamento funciona. Porém, os tratamentos farmacológicos são péssimos no longo prazo. No longo prazo, não funciona. No longo prazo, não vai. No longo prazo, não sai daquilo. Não tem. Aí, eu fui ver uma meta-análise em que eu queria pegar a estatística pra vocês. Pra trazer pra vocês números e porcentagens pra vocês terem uma ideia do que a gente tá falando. De como que a coisa, a forma como vão apresentar pra gente. Falar assim, não, remédio é bom igual pra ansiedade. Remédio vai ser bom pra ansiedade. Hum, não. Tá? Os estudos... Estudos de longo prazo mostraram as pessoas fazendo terapia cognitivo-comportamental, especificamente. Os benefícios pra quadros de pânico, de ansiedade mais graves foram percebidos até 3 anos depois. Que elas já estavam fazendo a terapia. 3 anos depois, terminou o ciclo de terapia. Elas ainda estavam mais estáveis do que os grupos que não tinham feitos. E um estudo mais longo, de 10 anos, mostrou que as pessoas que tinham crise de pânico com o processo de terapia de exposição, ficaram 93%. 93% das pessoas não tinham mais a... Não tiveram novos quadros de crises. 93% nos dois primeiros anos. Estão passando dois anos sem ter crises. E depois de 10 anos, 62% ainda estava em remissão. Ainda estava em remissão. Então, qual que é o tratamento pra problema de ansiedade? Qual que é o tratamento? O tratamento que funciona efetivamente. Os tratamentos funcionam efetivamente pra ansiedade. São terapias. Não dá pra viajar. Não dá pra ficar achando que remédio vai resolver. Porque não vai. Porque não tem estes bons... Não tem essa evidência. Entendeu? Não funciona bem. Esse que é o ponto. Ansiedade... Aí, ó. Mauriene falando. Mauriene, psicóloga. Mauriene, quem quiser, inclusive, me encontra. Ela tá no meu Instagram. Ansiedade anda de mãos dadas com perfeccionismo e controle. Medo de errar, de não conseguir, de não agradar. Exatamente. O perfeccionismo, inclusive, é uma forma, né? Da gente tentar evitar a vergonha, evitar o fracasso, evitar o erro. Essa adaptação perfeccionista que a gente tem. O perfeccionismo é um traço, né? Que existe. Ele trava a pessoa, faz ela postergar, faz ela ficar em procrastinação e tudo mais. Isso é incrível. Faz mesmo. Aqui, ó. Renata. Renata Tomaz. É bem nítido isso na sessão. Normalmente, o paciente chega pra mim, chega numa ansiedade e com essa fala já começa a fazer sentido e vai sumindo. Pronto. Você vai falando, vai melhorando. Você vai falando, vai melhorando. E quando o psiquiatra passa o remédio já direto? Quando o psiquiatra passa o remédio direto, eu passo o remédio, muitas vezes na primeira consulta, a depender da pessoa, da capacidade dela de fazer. Mas eu já coloquei essa regra que eu só atendo quem faz terapia. Porque eu não vou ficar enxugando gelo. Eu não trabalho com enxugar gelo das pessoas. Eu não acho que ninguém deveria fazer isso. Então, se a pessoa não quer fazer terapia, ela vai em outro lugar. Ela, mas a medicação, ela pode ajudar. Ela é uma intervenção que faz o meu corpo responder de uma forma diferente. E a partir de uma resposta diferente do meu organismo, eu sou capaz de aprender novas respostas. Aí eu sou capaz de aprender. Mas como que é? A pessoa tá tensa, ansiosa. Você dá a medicação, o organismo dela vai responder de forma diferente. Ela para de ficar mais hiperativada. Ela para de ficar tensa. Então, você tem um organismo que responde diferente ao ambiente. E este organismo novo, essa pessoa modificada pelo remédio, é capaz de aprender de uma forma nova. Aí funciona. Tem sentido, né? O que eu tô falando. Não tô viajando, né? Não tô doido, não tô louco. E o pessoal, muita gente falou que eu tava dizendo que a terapia, ela não funcionaria então pra TDAH, não funcionaria pra transtorno bipolar, porque eu disse que as técnicas de terapia, elas... As técnicas de terapia pra ansiedade, especificamente pra ansiedade, não vão melhorar, não vão ser efetivas, se o problema que a pessoa tem não for ansiedade em si. Se o problema que a pessoa tem for aceleramento, for inquietação causada por algo tipo uma neurodivergência, que é o TDAH, ou um quadro de ativação, que é transtorno bipolar. Aí as técnicas de ansiedade, de raciocinar, as técnicas cognitivas, elas não vão funcionar muito pouco, né? Elas não vão funcionar ali. O que a gente vai fazer pra uma pessoa que tem neurodivergência, TDAH? O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar ela a lidar com aquela inquietação, com aquele aceleramento dela, a se organizar, a sentir menos ansiedade pelo aceleramento. Mas o aceleramento em si, não dá pra intervir com uma técnica cognitiva. Olha, vou te dar uma técnica pra você pensar, toda vez que estiver acelerado, você pensa assim, que você vai desacelerar. Não. Você vai estar tratando a ansiedade da pessoa. A hiperatividade em si, ela vai, do TDAH, especificamente, a hiperatividade do TDAH, a primeira linha de tratamento pra ela vai ser remédio, vai ser medicação. Então, enquanto nos transtornos de ansiedade as primeiras linhas de tratamento são terapias, ah, são muito boas, a primeira linha de tratamento pra TDAH é medicação. E a gente usa medicação. Ah, mas eu não quero tomar medicação. Não tem problema, dá pra tratar de outras formas. Mas a indicação de efeito positivo é com remédio. E aí o remédio estabiliza a pessoa a um ponto em que ela consegue aplicar as técnicas melhor. Essa que é a ideia. Mas definitivamente não é obrigatório usar medicação. Dá pra contornar as consequências do TDAH com outras medidas. Mas não tem como deixar de ter TDAH, né? É uma neurodivergência. É que nem falar de deixar de ter autismo. Não tem como deixar de ter autismo. São neurodivergências. Então, às vezes, várias vezes precisa da medicação e a medicação é efetiva no longo prazo. Olha que coisa incrível. Pra ansiedade a medicação não é efetiva no longo prazo. Pra TDAH a medicação é efetiva no longo prazo. Então, por isso que eu fiz aquele apontamento. De que se for uma inquietação, uma agitação. Ó, agitação não é medo. Não é insegurança. É gasolina. É fogo. É pilhação. Essa pilhação, ela não vai passar com uma técnica de ajudar a pessoa a racionalizar. De ajudar a pessoa a compreender os medos dela. De ajudar a pessoa a dialogar com o que ela tá... Não vai ajudar. Esse que é o grande ponto. Né? Esse que é o grande ponto. Então, a gente vai lá e usa o remédio pra TDAH, por exemplo. Faz exercício físico. Talvez melhore mais a agitação do que uma técnica de fazer a pessoa dialogar. Eu já atendi muitas pessoas e vi vários relatos. No Instagram também chegou pra mim. No Instagram que tem algum nutshell participated em algumas pessoas. TDAH 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 A CIDADE NO BRASIL